Robertinho, meia da equipe do Joaia que acabou perdendo a partida de hoje para a equipe do Areias por 3 a 0. Robertinho, já começou perdendo, a equipe já saiu deixando de ganhar 3 pontos. O que fica de lição para a próxima participação? Para a próxima partida a gente vai procurar, a gente não tem nada perdido, são 3 partidas, 2 vitórias da classificação, a gente vai batalhar, porque hoje a gente jogou com um jogador a menos, já é difícil, porque a gente já está em uma idade de acima de 35 anos, então está um pouco fora de ritmo, e faltando jogador se torna difícil. Para a próxima partida a gente vai procurar, a busca desse jogador que não comparecer, para comparecer o time completo no próximo jogo, para ver se a gente consegue um bom resultado. O Joaia conseguiu suportar a pressão do Areias por quase todo o jogo, no finalzinho do segundo tempo que acabou tomando dois gols que acabaram desestabilizando. Então é isso, é jogar com um jogador a menos, a gente deu o máximo de sina na primeira etapa, quando foi para a segunda já um pouco cansado, então favoreceu mais a equipe deles, que além de estar completo, jogou com um banco completo também, que ia trocando de vez em quando, então facilitou mais para a equipe do Areias. Esse foi o Robertinho, da equipe do Joaia, falando para o Bola do Vale.